Música Boas pessoal, daqui é o Rice e sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA V Hoje o vídeo que vos traga é provavelmente uma nova série no canal, caso vocês assim queiram Que é, tal como vocês já viram no título, Pinturas Mod Esta ideia surgiu porque já vários inscritos me perguntaram como é que eu fiz esta ou aquela pintura em alguns dos meus carros E para não ter que estar sempre a dizer o mesmo, nada melhor do que fazer vídeos disso Ora então hoje para começar, vou explicar-vos como fazerem o cinzento de perla que eu uso no meu zentorno Ao qual dei o nome de elemento venenoso, porque caso não saibam, o zentorno foi inspirado nos Lamborghinis, veneno e sexto elemento E eu quis recriar os originais, que eram precisamente nesta cor E para isso as cores que usei, foi o cinza claro fosco e o branco gelo perlado como cores principais E o vermelho do comando, como cor secundária Para fazerem o truque de meter o fosco como perlado, basta verem aqui no canal o vídeo a explicar Está tudo na lista de reprodução, tutoriais Como podem ver, o carro ao sol fica um cinza quase bronze Mas à sombra já dá outro efeito e realça mais o perlado branco gelo Manos, digam nos comentários se querem que traga mais vídeos destes Com pinturas ainda mais brutais, que só se conseguem usar mudando o RGB na cor de comando Assim como algumas pinturas usando este glitch e outros do género Por hoje fica este cinza que eu uso no meu entorno, que na minha opinião é um dos cinzas mais bonitos do jogo E não precisam de fazer nenhuma alteração na cor de comando E se por acaso forem dos Portugal Outlaws, basta usarem a cor do nosso comando Que é o vermelho, um vermelho forte, que realça bem mais do que o vermelho normal Caso não sejam dos Portugal Outlaws e a vossa cor de comando seja outra Usem o vermelho normal, que também fica bem E pronto pessoal, por hoje está feito, posso vos dizer que já tenho uma lista grande de cores para trazer para o canal Mas tudo depende se vocês querem ou não Por isso, não se esqueçam de dizer aí Até aqui foi o Raice, espero que tenham gostado Se gostaram deixem um like, deixem um comentário Subscrevam o canal se não se inscreveram Partilhem com os vossos amigos E até ao próximo vídeo Over and out Subscrevam o canal